Na semana passada, a Audi anunciou a comercialização do super esportivo R8. Agora, quem quiser um, vai ter que esperar. Não tem mais. Incrível, né? Faça uma olhada. Após uma semana do início da pré-venda com personalização do Audi R8, todas as unidades disponíveis foram vendidas. Um dos automóveis mais desejados do mundo, o super esportivo Audi R8, chega ao mercado brasileiro no segundo semestre de 2020 para todos os proprietários que já escolheram seu modelo. A produção será iniciada nas próximas semanas e a previsão é que os veículos sejam entregues em setembro, sempre de acordo com todas as orientações do Ministério da Saúde. Para a Audi do Brasil, o sucesso na pré-venda do Audi R8 é uma demonstração clara da paixão dos consumidores brasileiros pelo mais icônico super esportivo da Audi. Além disso, as múltiplas possibilidades de personalização do produto, antes mesmo do veículo ser fabricado, proporcionaram aos clientes uma experiência única e absolutamente exclusiva, tornando o processo de reserva ainda mais especial. O modelo super esportivo permanece disponível para encomendas com prazo de entrega no início de 2021. Solicitações acontecem pelo site oficial ou diretamente com a concessionária de forma online. Os novos interessados terão acesso ao catálogo da linha 2021 do Audi R8 para escolher a personalização do modelo. Nele constam todos os itens e os detalhes para uma escolha precisa, de acordo com o desejo do cliente. Ao todo, são quase 1 milhão e 600 mil combinações possíveis para o Audi R8, o que possibilita um nível de personalização único em 10 diferentes itens do veículo.